O da cheirosa, fez até penteato, batom vermelho e vestido colado Ela passou do meu lápis e rindo e falou que eu tava lindo Seria que a noite fosse necessível e foi Foi nosso jantar a luz e adeus, nossa despedida de cação Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima, eu ainda não te diria aquele tchau Foi nosso jantar a luz e adeus, nossa despedida de cação Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima, eu ainda não te diria aquele tchau Tá engasgada aqui aquele tchau Essa vai pra você, você sabe Isso é pra dois, peraí Isso é pra dois, peraí Esse até penteato, batom vermelho e vestido colado Ela passou do meu lápis e rindo e falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse necessível e foi Foi nosso jantar a luz e adeus, nossa despedida de cação Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima, eu ainda não te diria aquele tchau Foi nosso jantar a luz e adeus, nossa despedida de cação Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima, eu ainda não te diria aquele tchau Tá engasgada aqui aquele tchau Tá louco?